Música Está no ar mais um Agenda Cultural com os destaques do final de semana pra você. E estreia nesta quinta-feira o longa Garota Exemplar, dirigido por David Fincher. O longa é baseado no livro homônimo da jornalista americana Gillian Flea, que vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo. Ele conta com Ben Affleck e Rosamund Pike no elenco. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared three days ago. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. May be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. May be the chill that autumn brings. May be a hundred different things. Within the measure of a day. You can't go on like this. Why it's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears. And make them all my souvenirs. O horário das sessões você confere no jornal Correio do Povo desta quinta-feira. E nesta quinta-feira, o Sacramento recebe os músicos Dinho Barcelar e Vitor Roberto com o projeto acústico Catfish Du. Clássicos do rock ganham vida na voz dos músicos talentosos. O bar abre a partir das oito horas da noite e a entrada é apenas dez reais. E no mesmo dia, a banda jaraguaense Os Velhos se apresenta no General Lio de Bar. O espaço abre a partir das cinco horas da tarde, mas o som rola um pouquinho mais tarde. Mulheres não pagam e homens pagam apenas quinze reais. E nesta sexta-feira, a companhia Sandra Barão se apresenta em Jaraguá do Sul, no Museu Emílio da Silva. O grupo está percorrendo várias cidades do estado com o espetáculo Ana Cigana, através do projeto Baú de Histórias do Sesc. As apresentações desta sexta-feira acontecem às dez e quinze da manhã e às duas horas da tarde e são gratuitas. E a noite de sexta-feira será dedicada a clássicos da banda punk Ramones, no Blackbird Bar. O tributo ficará por conta da banda Magais, desde Curitiba. O bar abre a partir das nove horas da noite e a entrada custa quinze reais. Lembrando que menores de 18 anos não podem entrar no espaço. Começou no dia 30 e segue até o próximo sábado, dia 4 de outubro, o 14º Festival de Formas Animadas de Jaraguá do Sul. A iniciativa traz para a cidade alegria e dinamismo através do teatro, com bonecos, objetos, marionetes e sombras. Serão 28 apresentações gratuitas. As apresentações acontecem no Centro Cultural da SCAR e também em espaços alternativos, como o Terminal Central. A programação, que é para público de todas as idades, conta ainda com mostra de teatro Lambi-Lambi e o 11º Seminário de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas. Mais informações pelo telefone 3275-2477. E a programação completa você confere no site do jornal Correio do Povo. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam perceber, tem atrações para todas as idades neste final de semana. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho